Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Veja os destaques desta edição. O Hospital Central de Maputo introduz sala de aulas para crianças internadas. Mães de crianças com deficiência, treinadas para gerar e gerir renda em MAPU. É comum ver crianças internadas em hospitais um pouco por todo o país, devido a diversos problemas. O que não é comum é ver alguns serviços, como uma sala de aulas num hospital, para que as crianças internadas possam continuar a receber aulas. Vimos este caso inédito no Hospital Central de Maputo, com o resultado da colaboração desta unidade hospitalar com o Ministério da Educação e uma igreja. A peça a seguir traz detalhes. Há quanto tempo está aqui no Hospital Central? Há duas semanas, aqui no Hospital Central. Há duas semanas, aqui no Hospital Central. Já se sinto bem a aula grande, vou assim terminar. Só estou a divertido de ver aqui na escolinha ver a estudar. Estás a gostar? Sim. Aprendeste o que neste período e estás aqui nesta escolinha? Matemática, português, visual. E quando voltar, vais continuar a ir para a escola, não é isso? As crianças internadas no Hospital Central de Maputo já têm acesso à educação. Isto é, a educação infância e não só ser ensinada como continuar os seus estudos enquanto continuam internadas no Hospital Central de Maputo. Esta é uma iniciativa da Primeira Igreja Batista, onde vamos conversar sobretudo deste assunto e não só. Irmã, como é que surge esta iniciativa de criar um espaço deste no Hospital Central para ajudar as crianças que estão internadas aqui? Vinhamos visitando a Oncologia, oferecendo, fazendo cultos nos domingos. Vimos que há crianças que ficam muito tempo aqui, perdem os estudos. Então, nós decidimos aproximar o hospital e pedir espaço para fazer isso. Ajudar as crianças, cuidar daqueles que estão doentes, fazer ginástica com eles, cantando. Porque sabemos que o brincar cura. E o nosso tema é o brincar que cura. Então, fazemos várias coisas a partir das crianças de 0 aos 6 anos. Em 6 a 2 anos, temos dois grupos. E ajudamos esses, temos professores. A educação também enviou professores para trabalharmos juntos nessa área do ensino. E prometeram que, se alguém chegar no fim do ano, fazerem exame lá fora, enquanto ele está aqui. A educação vai fornecer o exame. Então, enviarão tudo para a escola lá. Ter o conhecimento que já fez o exame, para não ficar atrasado. Andando aqui, já há um ganho das crianças, além de estarem internadas, aprendem também? Muitas vezes, aprendem. Muitas vezes eu trabalho com crianças, somos duas. As crianças podem vir ali, assim, com aquele clima de estar no hospital, estar na cama. Passam sempre enfermeiro com bata branca, injeção. Então, quando começamos a cantar, tocar chocado, cantar aquelas canções, começa a animar um pouco. Então, esquece que está doente. Também é uma terapia. É, é uma terapia. Nós só conhecíamos, mas agora conhecemos porque vimos que dá resultado, bom resultado. Nós também ganhamos por ver as crianças recuperar. Quando ganham alta, mas rápido, nós nos sentimos orgulhosos por isso, porque nós também participamos com o hospital. Professor Cristotti, como que tem olhado esta iniciativa da igreja de ajudar a educação também? Igreja está central de uma posição cá para ajudar um pouco das crianças internadas aqui. Aliás, além de estarem aqui também, aprendem um pouco para não deixar o tempo sem deixar de aprender. Como que tem olhado este projeto? Nós fazemos parte em número de três docentes. Somos pertencentes da Escola Primária Completa, 3 de fevereiro. Então, nesse âmbito, nós estamos já convintes aqui, tanto do Ministério da Educação, assim como em parceria com a Igreja Batista, onde em conjunto estamos aqui, para poder nos ajudar as crianças internadas que padecem de várias doenças, sem nenhuma exclusão, independente do tipo de doença que cada criança aqui padece. Estamos exatamente objetivos e com toda a energia para apoiá-las, como é, nesta casinha, como estão a ver, recheada de livros, todos, brinquedos. E nesse âmbito, aqui trabalhamos com crianças de vários níveis. Da primeira, aliás, primeiro é o nível infantil, que é a educação de infância, e da primeira, segunda, até a sétima classe. Então, neste momento, temos observado um ganho, dado que as crianças estão aqui a colaborar conosco. E, para além disso, elas não se acham sós, não estão isoladas, estão numa conjuntura de amizades. Nós criamos um ambiente tranquilo, onde elas estudam, desenham, contam histórias. E, na verdade, isso traz um ganho para a sociedade. E aprender também uma terapia para essas crianças, além de estarem na cama, aprender? Obviamente, obviamente. À medida que a criança vai interagindo com os bonecos, com os livros, vai esquecendo daquilo que é a tristeza que trouxe aqui neste setor. Agida. Suponhamos que haja uma criança com exame, não é? Está internada. Uma criança da quinta ou sétima classe que tem exame. Neste período, a criança está internada no Estado Central. Como é que seria a avaliação do exame desta criança? Exatamente. Esta é a nossa perspectiva. É o nosso sonho que ainda não atingimos. Ainda estamos numa fase piloto e estamos a estudar como é que podemos fazer. Esta acaba sendo mais uma sala da escola 3 de fevereiro. E os professores que estão cá pertencem a esta escola e vamos coordenando para que as crianças primeiro façam o teste de acordo com as capacidades de saúde também da criança. E depois fazer um teste que vai dar alguma nota, alguma informação pedagógica para que a criança, quando tiver alta do hospital, saia também com um relatório pedagógico para entregar a sua escola de proveniência. E assim não perder o ano letivo. Exato. Foi assim que nós hoje fizemos mais vida no Estado Central de Maputo, concretamente numa das salas anexas da escola 3 de fevereiro. Aliás, aqui os professores dessa escola vêm para dar a continuidade das aulas das crianças que estão internadas aqui. Essa é uma iniciativa do Ministério da Educação do Estado Central de Maputo e da primeira igreja batista que estão a orientar as crianças aqui que estão internadas na bioteatria do Estado Central de Maputo. Foi bom ter deste lado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Com esta peça, vamos já uma breve pausa. Não saia daí! Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos. Direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, colhe no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. O nosso transporte público é um serviço essencial onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presente as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar somente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quantos viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Um grupo de mulheres da cooperativa Luana Semeia Sorrisos foi capacitado em culinária e gestão. O objetivo desta capacitação é fornecer a estas mulheres bases sólidas para criar e gerir pequenos negócios com a finalidade de ajudar nas despesas de seus filhos com deficiência. Numa primeira fase estamos a começar com um grupo pequeno de 5 mães, mas a ideia é que estas mães sejam um modelo e que a partir destas mães nós possamos ter outros projetos desta natureza. São perto de 60 mães de crianças com deficiência que vão beneficiar desta iniciativa, cujo objetivo principal é gerar renda para estas famílias. Sou uma das mães com crianças especiais. Estou neste lugar para aprender mais acerca dos doces, como fazer doces, salgados, para implementar mais no meu negócio. Essa formação vai mudar a minha vida em dois aspectos. Aumentar mais o meu currículo na área da culinária, como já havia feito alguns cursos, mas há certas coisas que tinha que aumentar, então é uma valia para mim. Eu espero que mude a minha vida, o meu negócio, eu levar meu negócio de antes para poder sustentar os meus filhos e para poder crescer mais. Os organizadores da formação esperam ver melhoradas as condições de vida de crianças com deficiências pertencentes às famílias beneficiadas. O presente projeto vai apoiar para que as mulheres tenham uma certa renda, não é? A partir dos negócios que elas possam desenvolver a partir de casa e que possam também continuar a cuidar das suas crianças. Entretanto, o que nós vamos fazer numa primeira fase é tentarmos descobrir qual é a potencialidade de cada uma das mulheres. É a minha preferência que eu tenho pelas pessoas que eu tento formar para eles serem amanhã, futuro, de serem parceleiros, de ser padeiros, podem ser cozinheiros. Este projeto vai também ajudar a reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19 nas famílias com crianças com deficiência. Quando nos referimos ao projeto como sendo histórico para nós, nos referimos à redução da dependência a que muitas destas mulheres e suas crianças estão sujeitas, principalmente com a situação da pandemia em que várias são as restrições impostas que significaram a redução da mobilidade para a busca de algum sustento. Espero dar o meu máximo do valor que vão reembolsar para fazer o negócio. Espero usar exatamente para as coisas que eu pretendo fazer. Além de formadas em culinária, as beneficiárias também serão capacitadas em gestão básica. Ainda sobre a inclusão social, professores de diversas escolas secundárias da cidade da Beira foram capacitados em educação inclusiva com foco nos alunos cegos e surdos. A capacitação durou cinco dias e foi facilitada pela Direção Provincial da Educação de Sofala. Perto de 30 professores das escolas secundárias da cidade da Beira foram capacitados em educação inclusiva com o objetivo de garantir uma maior interação com os alunos com deficiência, sobretudo auditiva e visual. As expectativas é que os professores sejam capacitados e que possam melhorar a sua capacidade de lidar com crianças com deficiência. Sabemos que é uma tarefa de ver, é difícil poder orientar os estudantes na sala de aula que têm alguma deficiência. Se é necessário que a pessoa tenha alguma capacidade, uma instrução nesse sentido, para poder transmitir os conhecimentos, que é de uma forma diferente que se faz com os outros que não têm as referidas deficiências. A leitura de escritos de alunos com deficiência visual é um desafio dos professores daquela cidade, uma vez que estes alunos escrevem em braile. Com esta capacitação, os professores esperam ver ultrapassados estes problemas. Vai ser uma majoria que já tive alunos com deficiência visual e que enfrentei algumas dificuldades para poder transmitir o que era os conhecimentos, a minha aula. Então, espero com essa capacitação de poder aprimorar o que são as minhas práticas metodológicas, práticas sobre como lidar com alunos com deficiência visual e não só. Esperamos que a deficiência de ensino e aprendizagem melhor, uma vez que nas ocasiões anteriores temos recorrido aos estudos de deficiência visual e esperamos que com essa capacitação possamos nós mesmos interpretar a grafia em braile dos nossos estudantes. O outro desafio é a acessibilidade para alunos com deficiência fisicomotora. Os estudantes têm aulas nos reis de chão, não no primeiro andar. Então, aqui nós temos uma sala. Então, se alguém tem deficiência, não é colocado no primeiro andar. Esta é uma escola de tempo colonial e os estudantes não têm que subir aqui, estudam lá nos reis de chão. Tomás Viajeiro, diretor de educação de Sofala, destaca a importância da inclusão de alunos com deficiência. Permite a esta criança integrar-se e conviver com as outras crianças, mas, por outro lado, permite a outras crianças já saber lidar com aqueles colegas que têm um tipo de deficiência e ajuda essas crianças a terem um sentimento mais humano e de solidariedade. Vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de ouro. O nosso transporte público é um serviço essencial onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presente as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de vé quando tossir ou espirar ou usar toalhas de papel ou lenços individuais. Evitar contactos entre pessoas. Evitar tocar na cara sem lavar as mãos. Viajar somente se necessário. Usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quantos viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora. Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos. Direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Olá! Estamos na terceira e última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. A Associação de Cegos e Ambliopis de Moçambique, ACAMU, recebeu 350 pares de óculos de proteção da AAIPD. Oferecidos por caridosos espanhóis, os óculos serão encaminhados às delegações provinciais da ACAMU. Os beneficiários explicam a importância dos óculos de proteção para as pessoas com deficiência visual. Esponhamos que é um ambliopio, que ainda tem baixa visão. Então, se ele anda sem óculos de proteção, na verdade, a visão vai piorar cada vez mais. E também, mesmo essas pessoas cegas, é preciso que tenham óculos para que a situação não piore. Zé Cachauque, da AAIPD, explica o motivo da oferta. Para não queimar com sol, para a poeira não entrar nos olhos também. Ok. Na verdade, esses óculos chegaram à AIPD dos nossos amigos espanhóis. A ideia prévia era criar-se condições para que se criasse uma ótica, mas teve que se desviar por conta das dificuldades que nós achámos que as pessoas com deficiência visual têm passado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existe mais de 58 mil pessoas com deficiência visual. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos? O programa da TV Surdo de hoje fica por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Acompanhe as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Às horas depois? É um, espero moi. F rez?? Ta ở de hoje, nós vamos dar uma simples de terça de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti